Flebite, dores nas pernas, tudo isso é muito ruim e você sabe o quanto com isso, o quanto isso dói. Essa inflamação é complicada, principalmente o pessoal que tem problema com as varizes nas pernas, que a perna incha, a perna fica vermelha com flebite, isso é muito ruim, muito ruim. Nesse vídeo eu vou falar para você duas plantas medicinais que você pode usar para ajudar você que tem esses problemas. Hemorroidas também é bem complicado e dói horrores, né? Pois é, a primeira planta é uma planta chamada camu-camu, na verdade é uma plantinha frutífera, é uma planta frutífera, isso mais na região amazônica. Mas você pode e você já encontra tudo isso aí para você manipular em cápsulas, em pó, ok? Você manipula as cápsulas e pode usar que vai ajudar você. Então camu-camu é uma frutinha muito interessante, riquíssima em vitamina C, que você pode estar usando para ajudar você no tratamento, para melhorar a sua qualidade de vida, você que tem esses problemas que eu acabei de falar. A outra planta que você pode utilizar é a castanha da Índia. Sim, a castanha da Índia é muito utilizada para os fins terapêuticos que eu acabei de falar. Inclusive alguns medicamentos que são vendidos em farmácias populares que a gente tem, na farmácia aí perto da sua casa, alguns medicamentos já usam a castanha da Índia para esse fim, que é o caso aqui das varízes, hemorroidas e essas coisas relacionadas. Castanha da Índia padronizada em 30%, tá? Esse é o melhor parâmetro para o farmacêutico fazer para você o seu suplemento, para você ajudar o seu corpo a vencer, para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar essas dores aí, para você parar de sentir um pouco de dor, acabar com esse vermelhidão da perna, essa coisa ruim que te atrapalha, quem sabe aí todos os dias, principalmente nas mulheres, né? Mas não é só mulher não, porque o homem também, muitos homens sofrem com hemorroidas e muitos também com varízes. Então fica a dica para você aí, desses dois, dessas duas plantas medicinais que são muito interessantes para você estar utilizando. A fitoterapia, as plantas medicinais, elas sempre foram usadas para tratamento de várias doenças. E agora a indústria farmacêutica está investindo um pouco nos extratos de plantas, tá? Tem muitos medicamentos fitoterápicos que estão sendo vendidos aí na farmácia perto da sua casa. Mas eu tenho mais uma coisinha para dizer para você, se você quiser se tornar um profissional da área da saúde natural e aprender bastante, muita coisa sobre planta medicinal, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Não é só fitoterapia, não é só planta medicinal, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. Está tudo natural, as aulas são online e as aulas são ao vivo. No final do curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, aí você vai se tornar aí um profissional da área da saúde e você pode, quem sabe, aí ter a sua clínica e atender os seus clientes pacientes. Ou seja, é uma nova profissão que você vai estar colocando no seu currículo acadêmico. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. E eu faço um alerta para você porque a Indústria da Saúde Brasil está em todo o mundo, porque onde tem internet você pode fazer um curso de ensino à distância de naturopatia. e tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo. Existem cursos intensivos na Indústria da Saúde Brasil. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, está certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições. Sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. Então, vamos lá.